Salve galera, bom, aqui quem vos fala é Gustavo Ariel, pra quem não me conhece eu sou piloto da Texaco Racing by Tony Kanaan Corro no Mundial do iRacing da categoria Hold do Porsche Cup E hoje a gente veio aqui mostrar todas as novidades do novo build, testar os carros, ver como é que ficou O que mudou ali de gráfico, tem algumas opções ali um pouco diferentes que dá pra gente mexer Pra quem gosta de deixar o jogo ali um pouco mais bonito em configuração, tem muita coisa legal que chegou aí Mas chegou bastante carro novo, então algumas coisas mais esperadas aí como o novo Porsche 992 GT3 O LMP3 que tava se falando aí faz um tempo, então aqui a gente vai testar basicamente tudo aí A gente tem o Release Notes aqui também, tem bastante informações aqui que acabou chegando Então a gente tem aí basicamente os carros novos aqui, o GT Prototype aqui, a gente tem o Ligier LMP3 O 901 GT3R, a pista de Aragon da Espanha aí, que é uma pista que corre, a MotoGP já tem muitos anos aí O Willow Springs também, aquela pista que aparece no Ford vs Ferrari lá no comecinho Pista também muito conhecida aí no Gran Turismo, né, muitas corridas aí realizadas lá também E a gente tem a nova pista de Chicago também, né, que é a pista da NASCAR aí Eles fizeram uma edição 2023 E alguns outros adendos aí basicamente que chegaram no iRacing aí nessa nova season aqui O update acabou de ser realizado, a gente tá gravando esse vídeo aqui 3 horas da tarde O update acabou basicamente 2 horas e meia atrás Obviamente sempre que eles lançam tem alguma novidade que chega 1, 2 dias depois também Então vocês estão vendo que é bastante coisa que eles atualizam, né, isso é muito bacana do iRacing aí Ele sempre vai se renovando E a gente vai começar aí testando basicamente os carros inteiros aqui nas pistas, né Então a gente vai começar em Aragon Que é a pista aí, basicamente o autódromo que foi lançado A gente vai testar aqui com o Cadillac GTP, né Eu vou abrir o iRacing aqui agora e a gente vai testar esse carrinho aí como é que ficou O GTP, ele vai andar junto com o BMW M Hybrid, né Então vocês vão ver que nos próximos Endurances aí a gente vai ter acontecendo aí Sebring, Sebring não, Discopotkins, Glenn Então vão andar todos naquela categoria E também pra Glenn agora eles vão colocar o LMP3, pelo visto Junto com todos os outros carros, o LMP2, o GT3 e o GTP, né Então vai ter uma salada ali de categorias Vai ser muito bacana dominar o trânsito ali, né Quem souber bastante nisso daí vai ajudar Agora a gente vai dar umas voltas aí com o Cadillac aí Antes disso, vou mostrar a configuração de gráficos aqui, ó A gente testa aqui basicamente algumas coisas novas que chegaram Eu sempre intercalo ali nas configurações ali de volante entre 1080 e 800 graus ali Algumas pistas você precisa virar mais ali, a gente baixa um pouquinho o Wheel Range O que mudou aqui? Basicamente, você colocar o Wheel Force no alto Você meio que limita Não que limita, mas você fala pro Air Race o quanto você tem de força do teu volante Então se você deixar no alto aqui Ele já viu lá que eu tenho meus 32 N aqui da base do Simu Cube Mesmo se eu diminuir a porcentagem na base Ele ainda fica 32 N, então ele tem uma maneira aí de ler um pouco aí o que que tá acontecendo E quantos N tem, então você já deixa no alto ali, já dá tudo certo Bom, parte de gráficos aqui, tá Na parte de gráficos aqui, o que a gente teve de mudança foi esse Reflections aqui Falou que liga o reflexo aqui pra melhor visão de água, não sei o que Será que é um easter egg aí, será que vem chuva logo, né A gente tá esperando faz um tempão aí Então veio esse Reflections, veio esse pra esconder o Halo Sabe quando você tá andando de Fórmula 4, aí tem o Halo na frente ali Você vai lá e tira aqui, né Você tira aqui o cockpit, tudo mais E chegou esse foliagem aqui, né Que é pra grama, né, areia, pra ficar bem bonito Essa daqui, essa opção aqui você precisa reiniciar o Erase Então, vocês tão vendo aqui que ele é laranja porque você precisa reiniciar, né Pra funcionar E eu percebi bastante em Willow Springs Ficou um detalhe bem legal ali, porque ali é basicamente um deserto, né Então, você vê bastante dessa opção aí acontecendo Acho que de resto aqui não mudou basicamente muita coisa, mudou quase nada, sinceramente Tem replay aqui, outra opção de gráficos, tudo mais Então, não tem muito segredo por aqui, é mais isso aí Vou testar com um carro com setup baseline aqui, ó Vamos carregar até ele de novo aqui Vamos pra pista aí Bom, chegando aqui É... Dash aqui do carro, muito bacana Ele lembra bastante internamente aí pra quem anda com o BMW M Hybrid V8 aí Então, muito bacana aí também Vamos dar uma volta aí Vou sair do box, abrir uma volta, fechar uma volta E a gente já parte pro próximo E a gente já parte pro próximo Obrigado! Tchau! 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 Bom, ficou muito bacana, hein? E a curva de primeira marcha. Agora uma reta bem longa ali, uma freada bem difícil para fazer. Nossa, você vê que de pneu frio, bem difícil de fazer, a gente não travou tanto a roda. Vindo aqui já para abrir a volta. Uma curva bem longa agora. E a linha MP3 a gente faz para embaixo, um bom setup aqui também faz. Prendo aqui no 100. Meio da pista aqui. Segunda marcha bem difícil. Primeira. Novamente aqui na reta de trás. Criando um pouco mais de potência inicial. Criando um pouco mais de potência inicial. Criando ainda está um pouco para frente. Bom, vamos lá para o replay ver como é que foi a andada e ver o carro um pouquinho de fora. Bom, primeiras impressões do carro. Eu acho que senti muito ele um LMP2 mais forte. Eu acho que o BMW é mais complexo de guiar assim, sabe? O BMW você meio que precisa ser um pouco mais linear, um pouco mais sensível nos movimentos aí. O Cadillac já dá para você ser um pouco mais rude no freio, na maneira de tirar o pé do freio de controlar o carro. Obviamente o freio também não é tão... Ah, você pode enfiar o pé que ele não vai travar. Você viu que dando uma patada forte ali. Se você entrar um pouco antes na curva, se você tirar o pé errado, ele trava a frente. É normal isso. E na hora que você tira o pé do acelerador também, ele já vem querendo ficar de lado. Então é um carro assim que é manhoso, mas ele lembra mais o LMP2 um pouco mais forte. A gente trabalha com várias coisas aqui no LMDH. A gente tem, obviamente, o MG UK, a coisa de bateria e tudo mais. O que no LMP2 você não tem, então é mais fácil de você cuidar ali do carro. Você não precisa se preocupar com tanta coisa. Muito bacana o Roku, hein? Vamos ver esse último setor de dentro aqui, ó. Olha como ele vai travar a frente, ó. Tá, popô, eu freio um pouquinho para trás. Olha o volantão aqui, ó. Bom, esse aqui foi o LMDH. É um Cadillac que chegou aí. Um banco extraordinário aqui, muito legal de ouvir o carro na pista. Agora a gente vai partir aqui, basicamente agora a gente vai partir para o LMP3. LMP3 aí que é uma categoria aí muito bacana. Nunca tinha guiado o carro. Realmente nunca tinha andado de LMP3. Então vai ser basicamente a primeira vez. Vamos lá. O LMP3 a gente vai testar em Willow Springs. Dá para a gente testar em Willow Springs. É uma pista assim... A pista ficou fantástica, na minha opinião. Ficou muito, muito boa. Cada vez mais o iRacing ele está escaneando as pistas de uma maneira muito mais precisa, cada vez mais. Muito melhor. Então ficou fantástico assim o jeito do asfalto. Você vê que as zebras aqui cada vez com mais detalhe. O ambiente assim, fora da pista. Ficou muito, muito bacana. Adorei a pista. É uma pista que já tinha em outros simuladores um pouco, uns tempos atrás aí. Então veio para o iRacing agora. Vai ser uma pista muito popular, eu acho. Não sei se é uma pista para colocar um GT3 aqui, 40 GT3 para andar. Mas é uma pista aí que vão ter muitas corridas acirradas aí, principalmente de Fórmula. Acho que o Fórmula 4 aqui fica bacana. Vamos carregar o setup fixo aqui. Vamos testar esse LMP3. Bom, de cara aqui já dá para ver que a gente já senta do lado direito. Então é interessante as primeiras voltas assim que você senta do outro lado. Porque às vezes pega uma zebra errada a mais ali do outro lado. Aqui você pega de menos. Então é interessante, mas vamos lá. Segunda marcha aqui. Bastante paciência aqui para acelerar. Vê como tem muito bump aqui. Terceira, aqui o carro vem um pouco traseiro. Pé embaixo aqui, até a última curva. Uma curva aqui, uma freada leve aqui, o carro faz as curvas muito rápido aqui também. Tentando fazer cravado a saída aqui. Meio cego ali. Uma pista mais curta essa aqui, a gente vai dar duas voltas. Vamos ver. Muito difícil de tentar enxergar a saída aqui. Tanto na curva 1, na 2, na 0 aqui. Ó, a curva vai fechando aqui. Dá para tentar entender melhor na 0. Mas na 2 lá é bem difícil mesmo. Quinta marcha bem longa, quarta marcha. Está embaixo aqui, o carro está com o pneu um pouco mais quente agora. Quarta, modulando um pouco o acelerador. Vou sair de frente ali, mas vamos que vamos. Entrar um pouco mais tardio agora de terceira. Segunda. Ali tem que preparar mais a saída também. Fazia anos que eu não andava aqui. Nossa, ficou animal a pista. Primeiras impressões do carro eu acho que é muito parecido com o próprio LMP2. Mas... Estava brincando com os meninos aqui que parecem um... Ele é o GT4 dos protótipos assim, sabe? Tipo... Ele é um pouco mais... Ele é firminho e tal. Mas não tem toda aquela potência. Então é um carro assim, muito bacana para quem quer começar a andar de protótipo. Acho que quem anda de LMP2 vai andar bem aqui. Esse daqui é um carro que quando você freia... Eu estava andando com ele em Aragon antes. Mas quando você freia, você acaba traseirando um pouco. Dependendo da sua pressão inicial. Então mesmo você colocando o freio para frente... Ele acaba vindo de traseira ali, vindo mais solto. Obviamente a gente está falando de uma situação de setup fixo. E quando você vai realmente tirar o pé do freio para começar a virar. Se você vira muito antes da curva assim, ele já passa reto e acabou. Então é realmente interessante assim o jeito que o carro funciona. É um carro um pouco manhoso de pilotar. É firminho no chão. Você vê que a hora que ele carrega ali... Para não ficar quente, ele... Ele vem bem rápido. Então vale a pena aí... Para quem quiser começar a andar de protótipo aí... Uma opção diferente. Vai ter uma categoria só dele. E basicamente ele vai andar junto com o GT4... Na Insta Pilot lá. Um pouco mais de detalhe aí do LMP3... Pintura padrão normal. Uma câmera de dentro agora. Vamos ver de fora. Vamos ver de fora. Vamos ver de fora. Eu percebi quanta quinta marcha é longa ali né. Acho que deve ter alguns pacotes aí de... Talvez deve ter algum pacote de marcha que dê para mudar aqui do câmbio. Nem tem. Vai ter que ser na asa mesmo. Muito bacana ficou o carro hein. E agora a gente vai testar o... Acho que o mais... Vamos dizer assim... O mais querido de todos talvez. Que é o... O Porsche GT3. O Porsche GT3 R. Na versão 992. É um carro aí muito bacana também. É... Muita gente está comparando ele com o Porsche Cup. Mas é basicamente... É... O visual. O carro... O GT3 ele é muito mais pregado que o Porsche Cup né. Eles viram basicamente... Ao mesmo tempo ali quase em algumas pistas. Mas... O jeito de ganhar é completamente diferente. Um tem ABS. O outro não tem. Um tem tração. O outro não tem. O jeito de fazer o setup é bem diferente também. O Porsche Cup aqui na iRacing. Você mexe... É... Você mexe pouca coisa. O GT3 R. Você já mexe em mola. Já mexe em muitas outras coisas. Então é realmente um carro mais para corrida mesmo. E... Vamos lá agora. Vou testar ele aqui. Em Interlagos. Está o GT3 R em Interlagos. Vamos ver como é que... Como é que vai sair aí. Esse que vocês estão vendo aqui na tela é o 992. Mas é o 992 aí de... O Cup mesmo né. Essa foto é do mundial. Vamos lá. Carregando a sessão aqui. Bom. Como que vamos. Já vamos de cara no setup aqui. Já vamos com o setup fixo de novo. Aí ó. Ele tem bastante coisa para mexer. Para quem não sabe o jeito que eles fazem o setup do carro no iRacing. O jeito que o carro é feito. Eles pegam o carro real. Pegam todos os parâmetros. Eles conseguem... É... Entender como é que... Como é que o carro funciona. Claro que não fica perfeito. Igual a realidade né. Tudo mais. É... Arrisco a dizer até que... É... No real alguns... Alguns carros são mais tranquilos de guiar né. Muitos pilotos falam isso. Às vezes no simulador. Obviamente você tem menos sensibilidade e tal. Então... É... Vai de carro para carro. Mas basicamente eles pegam... Os parâmetros aí do... Carro real. Então tem... Tem uma nota aqui falando um pouco do... Do que significa cada coisa né. Tudo mais. Então tem os setups aqui. Tanto de downforce que usa para cada pista. É... Então é bem bacana mesmo. É bem completo né. Você vê que... Tem bastante coisas. Isso não é só para... Por Porsche não. Para todos os carros. Você tem realmente... Muito fiel. Como é o carro mesmo no real. Certo? De configuração. Bom... Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Opa! Vem o frio ali querendo mostrar as caras. Vamos para a Vault Interlagos. Vem o frio ali querendo mostrar as caras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, esse aqui foi o GT3R, na edição 992 Vamos agora buscar outro carro aqui Agora, pelo visto, a gente tem... A gente tem uma pista de NASCAR que lançou Vamos testar lá na pista de Chicago De NASCAR, NASCAR não é muito a minha praia Acaba andando mais GT aí, mas vamos testar mesmo assim Conteúdo novo, tem que experimentar Bora lá, carregando a pista aqui novamente Vamos testar essa pista nova de Chicago É um circuito de rua Já era bem difícil na outra versão Vamos ver como é que ficou aí Acho que sinceramente eu nunca guiei o NASCAR no misto Vai ser a primeira vez que a gente vai colocar o setup Chicago aqui Padrão mesmo Vamos pra pista ver como é que fica Tá só não acertar os muros aqui Vamos ver como é que fica aqui Outro É, já dá pra ver que o negócio é bruto. Vamos de novo. Agora, se eu não me engano, era pra esquerda aqui, né? Vamos lá. 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 Perdão dessa vez, ainda. É, Nascar é demais, cara. Nascar é muito top. Aqui a gente está com a pintura do time, que a gente também tem uma equipe no campeonato mundial de Nascar. Muito bacana aí também. Cara, a pista basicamente não mudou nada assim do que era. Só eu vi algumas coisas mais de adesivo da Nascar ali, mas se eu não me engano já tinha antes. É um circuito muito difícil, a gente correu de Porsche Cup aqui já, muito bacana. Carro animal assim, de ganhar no misto é um desafio mesmo. Então, quem tiver oportunidade aí de guiar um Nascar, mesmo que for a picape, que é até mais difícil, faça porque é um bom treino ali para aquele car control, né? Para dominar ali um carro desse aqui, é realmente muito bacana. Até mesmo a gente que treina todo dia aqui, chega dá uma assustada, mas depois de umas voltas ali vai se acostumando e com certeza tenho curiosidade aí de testar um pouco mais esse Nascar aí. No oval a gente já fez a Daytona 500 aí esse ano, foi super bacana. E basicamente é isso, gente. Muito bacana aí, um vídeo um pouco mais longo aí do que os outros do canal. Quis mostrar um pouco para vocês um pouco aí dos novos conteúdos do iRacing. Muito bacana aí essas atualizações aí, porque elas estão sempre melhorando cada vez mais aí o simulador, o que é muito bacana. É um simulador caro, então essas atualizações aí vão se compensando ali, mas ainda é bem caro. Então é isso aí, gente. Fico muito feliz aí de vocês terem assistido até aqui. Se você não segue o canal ainda, segue aí, inscreva-se, siga lá no Instagram também. Sou um pouco novo aí nessa coisa de YouTube aí, mas a gente vai trazendo mais conteúdos aí para vocês. Não esqueça de deixar o like. Tamo junto, gente. Qualquer dúvida eu vou responder aqui nos comentários e a gente se fala. Valeu, gente.